Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Gente, eu não mostrei nada para vocês, porque eu estava vindo de ônibus. Eu resolvi vir aqui na Santa Casa, que me cerca de cidade. Eu vim passar aqui para ver a minha mão. Continua doendo muito. Vou ver se eu consigo passar com o ortopedista aqui. Uma construção enorme aqui em cima. Mas não sei se eu vou conseguir. Mas pelo menos aqui eles vão tirar um raio-x de novo. Eu creio que sim, né? E se tiver algum ortopedista ali que possa atender, eu acho que daí eu vou estar passando. Se não, eles vão dar uma guia para eu poder estar marcando. Eu dei uma pausa ali porque eu estava parada aqui no farol. Esperando o farol abrir para eu poder passar. Então é isso, ó. Estou subindo aqui para ter a Santa Casa. E vamos ver se eu vou conseguir passar com o ortopedista ou se eu vou conseguir fazer só um raio-x hoje. Gente, é bem necessitivo. Tem que descer do ônibus lá embaixo, ó. E subir aqui para cima. É um caminho longo para subir. E eu derrubei o celular, gente. Está com um trinco enorme aqui. Só espero que seja só a película. Ele já anda dando trabalho. Se tiver dando algum trinco na tela, aí vai ficar pior ainda. Mas, gente, eu vou desligar aqui para eu acabar de subir. Chegando lá, eu tento mostrar um pouquinho para vocês. Bom, pessoal, já é noite. Deixa eu abaixar o bebê. Ah, não está doendo ainda. Não estou conseguindo ainda mexer direito, gente, ó. Mas, eu passei lá na Santa Casa. Como eu falei para vocês aí no comecinho do vídeo. E ele me encaminhou para o ortopedista. Porque ele falou que isso aqui é assunto de ortopedista. Não adianta eu ficar só me faixando a mão. E pode não resolver. Ele me encaminhou para o ortopedista. Porque falou que eles vão... Pode ser que ele me encaminha para o exame mais específico. Ou me encaminha para a fisioterapia. Mas, me mandou de volta aqui para o postinho, aqui do bairro onde eu moro. Então, eu vou ter que estar marcando uma consulta ou passar no encaixe para eu pegar uma guia para estar marcando o ortopedista. E eu vou ver se essa semana ainda eu faço isso. Mas, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu passei no supermercado lá. Nem mostrei nada porque foi rapidinho. Só que eu vou pegar uma verdura lá para eu fazer uma salada. E também para fazer refogado. Aí, eu peguei uma escarola. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês o tamanho do pé de escarola por R$3,50. Gente, olha isso. Deixa eu virar a câmera aqui. Gente, não está dando nem para tirar do saquinho aqui. Quer dizer, eu não vou nem tirar. Eu vou... Espera aí. Pronto, gente. Olha. Aqui é um pé de escarola. Olha, eu não tirei do saquinho, como vocês podem ver. Eu só abri ele aqui, mas olha o tamanho desse pé de escarola. Paguei R$3,50. E olha aqui o tamanho desse pé de alface, gente. Olha isso. Aqui no bairro, a gente compra um pezinho pequenininho, daquela hidropônica ainda. A gente está pagando R$3,00. Que praticamente é uma salada só. Isso aqui, ó, vai dar para a semana toda. Olha o tamanho do pé. Olha o tamanho. E olha que eu já comi dela, tá? Quando eu cheguei, eu tirei umas folhas para poder fazer uma salada para eu poder estar almoçando. E olha aqui. Olha o tamanho desse pé. Não dá nem para pegar, gente. Olha isso. Coisa linda, né, gente? Eu já estou aqui preparando a janta. Tá, ó, o Bruno já fez arroz, tá? Para o almoço. Agora é só esquentar. Aqui eu estou cozinhando o feijão. Aí eu já desliguei. E aqui eu estou fazendo o franguinho com molho, ó. Essa vai ser a nossa jantinha de hoje, gente. Simples, mas bem saborosa, tá? Eu nem mostrei para vocês, gente. Eu comprei também um pedaço de melancia. Tá? Ele estava desse tamanho aqui, ó. A gente já comeu um pedaço. Tá? Mas eu paguei cinco reais nesse pedaço de melancia. Para a gente compensa, porque para comprar a melancia inteira vai acabar desperdiçando, estragando. Tudo bem que pode cortar ela aos pedaços, congelar, para poder estar fazendo suco, né? Mas também por conta do peso, para mim não dava para trazer. Então, eu comprei só esse pedaço. Bom, pessoal, a jantinha já ficou pronta. Eu vou mostrar aqui para vocês o que eu fiz para a janta, ó. Tem aqui o frango com molho, tá? Aqui tem o feijão, ó. Acabei de cozinhar, ó. Tá bem fresquinho o feijão, ó. Aqui tem o arroz. Tá? Eu só esquentei o arroz, porque o Bruno já tinha feito para o almoço. E aqui eu fiz uma escarola refogada, gente. Bom, pessoal, eu mostrei para vocês um pouquinho da minha manhã, né? Que foi indo à Santa Casa. E um pouquinho da minha noite agora, preparando a janta. É um vídeo simples, tá? Mas eu espero que vocês gostem. E se você é novo aqui no canal, convido você a apertar nesse botãozinho e fazer parte do meu cantinho. Tem uma mancha bem aqui, ó. Na tela do celular. Convido a você a participar do meu cantinho. E deixar o seu like. E também convido a você que já é inscrito aqui também a deixar o seu like, deixar o seu comentário. E compartilhar o vídeo, assistir o vídeo até o final. E um beijo no coração de todos. Uma ótima noite e até o próximo vídeo.